Este canto de amor tão vibrante Comemora a data feliz Neste hino festivo saudamos Essa terra querida de Assis Terra hospitaleira De prosperidade E de felicidade Terra de amor, terra de paz, seja feliz Salve cidade, cidade de Assis Terra de amor, terra de paz, seja feliz Salve cidade, cidade de Assis Este canto de amor tão vibrante Comemora a data feliz Neste hino festivo saudamos Esta terra querida de Assis Terra hospitaleira De prosperidade De prosperidade E de felicidade Terra de amor, terra de paz, seja feliz Salve cidade, cidade de Assis Terra de amor, terra de paz, seja feliz Salve cidade, cidade de Assis Salve cidade, cidade de Assis Salve cidade de Assis O que é isso?